Loucura Loucura Loucura, libido Você ri na cara do perigo Eu gosto, bandido Sou refém desse tesão maldito Você toca com carinho Quando bate é gostosinho Na lua cheia a abstinência de você Tô ficando assanhadinha Viro o leito na boquinha Já sei que vou me derreter Ai, 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 ai Mói doce aqui na minha língua Ai, 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 ai Tudo o céu ficou batido Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quanto esse o like na minha língua Ai, 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 ai Posso aqui comigo para terminar Tchau.